O meu problema com a André é muito sério, cara. Eu tentei falar com ela duas vezes hoje, ela não quer olhar mais. Foi ela que votou em mim ontem. E ela falou, passou, ela não olha na minha cara. O que você falou, Branco? Ué, sei lá. Com ela, nada. Eu tive problema com a Josi, com a Elane, com a Viviane. Tá todo mundo de boa comigo, entendeu? Mas hoje eu cumprimentei ela duas vezes, ela virou a cara pra mim. Vai ficar assim a semana inteira, então. Você é mais compreensivo, Domi. Sabia? Pois é, Anomo, eu tô falando, mas vai ficar ruim pra mim. Eu chamei ela duas vezes, ela não olha na minha, passa por mim assim e vira a cara. Como se fosse eu o culpado da teia do paredão, sozinho. Ah. Você sabe, eu te amo. André, parabéns. André, vem cá. Com a vida. Isso daqui, rapidinho. Você tá de mal com alguém aqui? Não, eu achei que as pessoas mudaram. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô sentindo algumas pessoas estranhas comigo. Eu não sou de meia palavra. Acho que o Domine tá muito estranho. Eu não sei o porquê. Eu tenho que dar risada, né? Eu não sei o porquê. Tem que ir. Eu falei assim, eu não fiz nada, cara. Eu não sei porquê que ele tá me olhando. Ele acabou de falar a mesma coisa de você. Eu falei com ela duas vezes, hoje ela nem olhou na minha cara. Você falou comigo? Duas vezes. Eu acho assim, se algo me incomoda, eu vou e falo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu brinco e a pessoa interpreta mal, às vezes, sabe? É que nem eu brinquei uma vez com a Elaine, a Jo também brincou, e ela se ofende. Então você não sabe mais se você brinca, se você não brinca, se você fala, se você faz uma cara, a pessoa interpreta mal, você não sabe mais como agir. Gente, vocês vão ter que me grunir, cara. E ontem, quando ela saiu da sala, ela falou brincando, vai ter que me aturar, eu senti uma coisa assim de estranha de novo. F***. A Ju ainda forçou uma conversa entre eu e a André, mas parece que não adiantou nada. Ela continua passando por mim, sem olhar nos meus olhos. Agora eu acho que ela tá doida pra... Na verdade, não é nem jogar. Ela tá doida pra ferrar um mesmo. Ó você, em evidência aí. Ai. Vou dar um de... Os agarros, quando eu falei aqui na casa, eu lembro pra eles vão ter que me engolir. Engolir é isso aí, né?